Salve! Vocês pediram, então eu resolvi fazer um vídeo aqui em Portugal pra levar vocês pra passear um pouquinho comigo e com o André aqui em Lisboa. A gente veio fazer uma viagem de férias de 5 dias aqui em Portugal. Então a gente já foi pra Porto e agora a gente tá em Lisboa. É o nosso primeiro dia em Lisboa e a gente vai conhecer o Castelo de São Jorge e depois a gente vai pra Belém pra comer os pastéis de Belém. E eu queria levar vocês junto comigo pra conhecer um pouquinho daqui pra ver como que é, pra quem nunca teve a oportunidade descobrir um pouquinho junto com a gente. Eu espero muito que vocês gostem. Chegamos no castelo. Na verdade foi bem fácil de chegar. O tram 28 deixa a gente meio no pé do castelo. E aí é só subir a montanha. E aí quando chega aqui em cima, logo que entra, tem uma vista linda da cidade. Olha só, aqui atrás é a ponte principal. E aí tem toda a vista da cidade, a praça principal aqui. Praça do Comércio, o que chama. Toda a vista aqui. Muito bonita a vista, realmente muito bonita. Como chama aqui? É Miradouro ou alguma coisa? Não sei, mas é logo que entra no castelo. Aonde? Nossa, olha o pavão. Aqui é a entrada do castelo de São Jorge. Na verdade é tipo todo um sítio assim, que tem várias coisas. Tem um museu, tem alguns jardins. E aqui é mesmo o castelo, que fica dentro desse sítio maior. É bem antigo. O castelo data do século XI. Muito bonita a vista daqui de cima. Ali tem um pedacinho de uma das torres. E aí dá pra ver toda Lisboa aqui embaixo. E é muito bonita, porque as casas são tudo coloridinhas, com telhadinho vermelho. Então é muito bonito. Vale muito a visita aqui no castelo. Agora a gente já visitou o castelo, que tá ali de fundo. O castelo na verdade é uma fortificação. Ele não é um castelo realmente em que morava gente e tudo mais. É uma fortificação do século XI, que foi construído pelos muçulmanos. Então na época que Portugal era dominada pelos muçulmanos. E a gente já visitou o castelo e agora a gente vai visitar uma parte que é o sítio arqueológico, onde eles ainda estão encontrando coisas dessa época. Coisas de cozinha, panela, cerâmica. Então a gente vai lá nesse sítio arqueológico, agora que fica do lado do castelo. Essas daqui são as ruínas da ocupação islâmica no século VII, eu acho. Não sei, mas antes do século XI, que foi quando o castelo foi construído. Aqui tá em reforma desse lado esquerdo, mas o resto dá pra ver as ruínas. Essa daqui é a entrada principal do castelo. Aqui passava um rio que protegeu o castelo e daí tinha uma ponte. Provavelmente não era essa, mas essa daqui deve ser mais moderna. E ali tem as torres principais. Então essa daqui é a entrada principal do castelo. Já visitamos o castelo, agora são meio-dia. A gente deu muita sorte porque é um domingo de inverno, mas tá fazendo calor, então a gente veio cedo e não tinha ninguém. Então a gente visitou o castelo praticamente só pra gente. E aí já resolvemos de manhã e agora a gente vai no convento do Carmo. Então a gente tá descendo a pé o morro do castelo e vai no convento do Carmo. Depois de uma descida do castelo de São Jorge, de uma subida aqui pro convento do Carmo, a gente chegou no convento aqui atrás, ó. Mas eu acho que tá fechado porque hoje é domingo e eu acho que fecha de domingo. A gente vai tentar ir lá ver se tá aberto, mas não sei se a gente vai conseguir. Vamos tentar. A gente tentou ir no convento do Carmo, mas tava fechado porque é domingo. Então a gente vai amanhã, que é segunda-feira e que abre normal. Então pra quem vier pra Portugal, fique esperto no domingo. Porque não abrem as coisas no domingo. Então a gente almoçou agora e agora a gente tá esperando o elétrico. O elétrico número 15 que leva a gente até Belém pra comer os famosos pastéis de Belém. Chegamos em Belém. Aqui é o mosteiro dos Jerônimos. É bem bonito, é cheio de rococózinho. Todo trabalhado, bem bonito. Agora a gente vai entrar pra visitar lá dentro. Aqui dentro é o mosteiro de Jerônimos e é muito lindo. Olha isso. Muito, muito, muito lindo. Todo trabalhado, todo delicado. A gente tá aqui dentro do monastério de Jerônimo e é muito bonito. Vale muito a pena. A visita custa, ela é um pouco mais cara, a visita custa tipo 10 euros a inteira e 5 a estudante. Mas é muito bonito porque é muito rico nos detalhes. É, sei lá, é bonito. É diferente do que a gente tá acostumado. Então eu acho que vale a pena. É uma coisa, é um lugar diferente. Fica aqui em Belém logo que você chega de Trama. É bem em frente à estação de bonde elétrico. Trama é o bonde elétrico. Então eu acho que super vale a visita. É muito bonito. Estamos aqui na beira do rio pra comer um pastel de Belém. Aqui em pastel de nata em Belém com o movimento dos descobridores de fundo. É bem bom. É cremoso, quentinho. Top! Último passeio do dia, a gente veio conhecer a Torre de Belém. Que é essa torre aqui atrás, que foi construída em 1515. Tá muito vento aqui. E dá pra entender porque que as caravelas saíam daqui. Porque é muito vento. A torre é muito linda, muito bonita. Ela só fica ela e ela avança um pouco sobre o rio. Então é bem bonito. Dá pra subir nela. A gente não vai subir porque já tá meio tarde. O sol já tá se pondo. Mas dá pra subir. E não custa muito caro. Voltando pro hotel, mega cansados. Já tá meio no final do dia. Então a gente super aproveitou o dia. E antes de ir embora, eu queria ensinar uma palavra em francês pra vocês. Mesmo que eu tô aqui em Portugal. Queria ensinar uma palavra mesmo assim. E a palavra que eu queria ensinar hoje é barco, navio. Porque Portugal teve uma época famosa das grandes descobertas. Então eu acho que tem tudo a ver. E barco, navio, essas coisas de mar em francês é bateau. Bateau. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Essa rua é a rua principal aqui de Bordeaux para as compras. Como eu falei...